Fala galera, tá começando o 5 mais do Flu dessa semana e o tema de hoje são mosaicos. Os 5 mosaicos mais bonitos da torcida do Fluminense. Bora conferir. Em quinto lugar, na estreia do Ronaldinho Gaúcho no Fluminense em 2015, Fluminense Grêmio no Maracanã, a torcida fez uma festa lindíssima e inovou, né? Aqui no Brasil pelo menos, porque lá fora o Borussia Dortmund já fazia isso. Fez um mosaico em 3D, meus amigos. Com as cores do clube e o escudo lá subindo, foi lindo. A gente venceu aquele jogo por 1x0, o Ronaldinho Gaúcho deu uma assistência para o Marcos Júnior marcar o gol da vitória, né? Aliás, foi a única coisa que ele fez no Fluminense, mas o mosaico ficou marcado lindo demais e apareceu aqui em quinto lugar. Na quarta posição, um mosaico recente do ano passado, Fluminense Atlético Paranaense, semifinal da Sul-Americana. O time em campo passou vergonha, né? Já tinha perdido o primeiro jogo por 2x0, perdeu novamente por 2x0, acabou eliminado. Mas a torcida não decepcionou. A torcida fez um mosaico com a frase lutem até o fim. Lembrando a arrancada de 2009, né? Que ficou famosa por causa daquela faixa, a frase. Então, impulsionou ali o jogo, tentou pelo menos impulsionar os jogadores para uma vitória épica, que seria uma vitória épica, uma virada épica, para classificar o time para a final da Sul-Americana. Mas a gente acabou ficando pelo caminho, né? Mas o mosaico está aí, um dos mosaicos mais lindos que a torcida do Fluminense fez aí nesses últimos anos e apareceu aqui na nossa lista. Em terceiro lugar, Libertadores de 2011, Fluminense Libertar, oitavas de final. Primeiro jogo no Engenhão, Fluminense venceu por 3x1. O que chamou a atenção mesmo foi o mosaico da torcida no início do jogo. O mosaico com a palavra guerreiros, Fluminense conhecido como time de guerreiros, e aquelas linhas de eletrocardiograma, dos batimentos cardíacos. Ficou maravilhoso aquele mosaico. O Fluminense, infelizmente, acabou eliminado no jogo da volta, perdeu de 3x0. Mas esse mosaico ficou aí marcado também como um dos mais bonitos que a torcida do Fluminense já protagonizou. Na segunda posição, o mosaico de título. Um mosaico que valeu um título juntos pelo tri. Fluminense e Guarani, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2010. O Fluminense venceu o Guarani por 1x0, foi tricampeão. E na arquibancada, logo ali na entrada dos jogadores em campo, juntos pelo tri. 70, 84 e 10. Jogadores, com certeza, quando entraram em campo e viram aquilo, ficaram muito mais animados, muito mais impulsionados para dar aquele título para aquela torcida que não era campeã brasileira há 26 anos. E acabou acontecendo um título marcado aqui nos nossos corações. E esse mosaico maravilhoso tinha que ter aqui nessa lista, não podia faltar. Em primeiro lugar, o mosaico até certo ponto recente também, em 2017. O Fluminense livre com o Uruguai pela Sul-Americana. O Fluminense venceu esse jogo por 2x0. Depois acabou se classificando, mesmo perdendo fora de casa. Mas o mosaico, eu botei ele aqui, meus amigos. Porque, na minha opinião, ele foi o mais bonito. Não foi pela importância, nem por nada disso. Foi o mais bonito. Força, glória e tradição. E os escudos do Fluminense ali. O primeiro escudo, lá da fundação, branco e cinza. E o escudo atual, que a gente já conhece, tricolor ali no meio. O mosaico ficou maravilhoso, certinho, sem nenhum buraco. E botei ele aqui na primeira posição, porque, na minha opinião, merece. E pra vocês, ficou faltando algum mosaico que vocês lembram que foi um dos mais bonitos nessa lista? Coloca aí nos comentários que a gente vai gostar de ver. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente receber um vídeo novo. Saudações tricolores e até semana que vem.